Música Vai falar sério, você sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia falar sobre isso na central? É inevitável cara, é que nem o Thanos, a gente tinha que falar sobre esse assunto uma hora E chegou a hora, senhoras e senhores, finalmente vamos falar do meme da vez, o maior meme de 2019 A grande invasão à área 51 Tá todo mundo falando desse meme, só cara, hoje a gente traz pra você uma coisa inusitada, a gente traz uma coisa diferente Hoje a gente traz pra vocês o plano infalível, o plano absurdo pra invadirem a área 51 E a repercussão absurda que tá rolando na internet, cara, vocês não fazem ideia do que tá acontecendo Galera, quem falou com vocês é o Leandro Central e agora eu e o White, a gente vai explicar O que é essa bendita dessa invasão, qual que é esse plano E cara, vocês vão entender que tipo, sei lá mano, parece que o exército americano tá até ficando um certo medo de rolar isso mesmo Era um meme, mas estão levando a sério Vamos falar a real? Os Estados Unidos e o exército americano não deveriam ter medo da Coreia do Norte Ter medo da Rússia, eles tinham que ter medo da internet, velho É bem perigoso A internet vai dominar o mundo, velho A gente vai ter que fazer um país nosso, o país da internet O que a gente quer a gente faz, mano, a gente botou medo nos caras Os caras até responderam a isso, velho Pensa em isso, uma página do Facebook que criou um evento de invasão à área 51 Fez os caras responderem sobre isso O governo, acabou, ganhamos, ganhamos já, velho Zeramos a internet, senhoras e senhores, zeramos a internet Olha, antes de explicar a situação, só gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na central Clicar no sininho de notificações A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia e o outro às sete da noite Diversos assuntos da cultura pop Beleza? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal Mas antes, você já conhece a Majestose Store? A Majestose é uma loja feita de paixão de gamers para gamers Os produtos são únicos e o frete é totalmente na faixa Se liga nessa coleção dos Vingadores Tem luva do Thanos, boneco pop, diversas mochilas e blusas dos heróis Dá uma checada na Majestose Store, link na descrição Então galera, vamos entender primeiramente O que é essa bendita dessa invasão da área 51 Se você ainda não está por dentro das notícias O que aconteceu foi que algumas semanas atrás Foi criado o evento no Facebook Storm Area 51 They Can't Stop All of Us Que se traduz para Invasão à Área 51 Eles não podem parar todos nós de uma vez E esse que seria um evento público Que está agendado para o dia 20 de setembro de 2019 Às 3 da manhã Que vai rolar na Área 51 Lá em Nevada, nos Estados Unidos E cara, esse que era tipo um meme Esse que era para ser só uma zoeira de um grupo de Facebook De acordo com um dos criadores desse evento Tinha tipo uns 40 pessoas que tinham confirmado presença Depois de uns 2, 3 dias E depois disso explodiu exponencialmente Virou tipo o meme Começaram a compartilhar, compartilhar Cara, atualmente No momento que a gente gravou esse vídeo Já tem 2 milhões de pessoas Que confirmaram que vão participar desse evento 2 milhões E tem mais 1 milhão e meio Que estão interessados em participar E aí, para você que não sabe O que é essa bendita dessa Área 51 Para você ter um pouco de conhecimento Basicamente, a Área 51 É um nome dado para uma área militar Da Força Aérea Americana Em Nevada Esta que seria a base do Lago Grum Esse que seria um lago seco Que a gente tem em Nevada Perto de Las Vegas Lá no deserto de Nevada E o que acontece Esta área é conhecida mundialmente Inclusive a área militar mais conhecida do planeta Porque ela virou um meme Virou um ícone de cultura pop Em relação a ufologia Aos OVNIs Aos ETs O que aconteceu Que a gente teve o evento de Roswell A famosa queda do OVNI de Roswell Que ocorreu lá em 1900 e bolinha E o que acontece Foi que caiu supostamente este OVNI E os destroços do OVNI E o ET que estava lá dentro O suposto ET que estava lá dentro Foi levado para o Lago Grum A chamada Área 51 Então ficou-se de conhecimento Desde aquela época Que a Área 51 É o local onde estão destroços De OVNIs E desde então virou tipo um folclore Virou tipo um dito popular Falar que a Área 51 tem ET Milhões de teorias da conspiração E isso traduz também para filme e jogos Tipo Independence Day E qualquer jogo de ET Também você vê coisa da Área 51 Então cara Virou uma coisa marcante Entendeu? Só que Para vocês terem uma noção A Área 51 Apesar de toda essa zoeira É uma área militar Extremamente restrita E fechada Americana Eu não vou falar de zoeira Agora eu vou falar de fatos concretos Que a gente tem conhecimento público Primeiramente A galera que vai trabalhar na Área 51 Vai de avião Lá é uma pista de pouso É uma área de testes aéreos Então para você ter uma noção Quem trabalha para lá Sai de Las Vegas Pega um avião Num terminal separado Um avião que não tem marca Entra um monte de funcionários Separadamente Pega o avião O avião pousa diretamente Na Área 51 Ou seja Tem zero contato de galera Indo de blusão De carro, whatever É um avião Dos Estados Unidos Do militar E aí a gente não sabe O que acontece lá Porque é tão restrito que Não é que nem tipo No GTA San André Se você jogar GTA San André Você se lembra que tinha Uma área militar lá no deserto Tinha uma cerca gigante Cara, não é isso Você tem uma noção Eles tem quilômetros E quilômetros Ao redor da Área 51 Que são estreitamente proibidos Qualquer um chegar perto Eles tem Detectores de calor Detectores de movimento Detectores de som Drones rodeando a área Tem provavelmente Um satélite dedicado Para essa porra Dessa área também Se bobear E assim Se você tá de turistão Andando perto daquela região Mano Você começa a chegar perto Você vê uma picape preta Saindo lá de longe E a galera militar chegando Ou então Você tá chegando perto De uma área restrita militar Você tem que sair daqui Imediatamente Ou você vai ser preso Entendeu? Então pra vocês ter Uma noção de como Os caras são paranoicos Com essa porra desse lugar A galera pra tirar foto Dessa porra Sobe em montanhas Que estão a quilômetros De distância Pega um telescópio E tenta ver A área de conteúdo De longe Então cara É uma área Extremamente restrita Extremamente secreta E aí fica aquela coisa né Se estão escondendo Uma coisa tão bem É porque Tem algo lá Irrelevante Que não estão falando Pra gente né cara É então A galera fica falando Que As teorias da conspiração Falam em coisas absurdas Como OVNIs E etc Aliens Mas O que eles contam Pra gente Parece mentira Eu não sei você Mas o que eles falam O que eles fazem Lá parece mentira Ele cita algumas coisas Como Treinamento de soldados Mano Qualquer lugar Você pode treinar soldado Correto Por que que eles tem Uma área Com quilômetros Mano Não é uma porta Não é um cercado Não é um local Que você chega perto Tem um porteiro E fala Você não pode entrar aqui É tipo Quilômetros De distância Os caras já te abordam Dizendo que você Não pode chegar perto Quilômetros Eles falam também Que fazem testes E tecnologias De novas armas Pelo amor de Deus É sério que vocês Tenham uma área restrita Pra isso É sério mesmo Então assim Eu acho Que deve ter Alguma coisa aqui Eu não sei O que pode ser A mente Não tem limites Aqui A gente pode falar De alien Pode falar De sei lá Tem algum vírus Que a gente não conhece Imagina se esse vírus Mata a humanidade inteira Se ele sai Da área 51 Por exemplo Você vê Eu não sei A gente começa A falar de área 51 Já vem As teorias Da conspiração maluca Aquele cara Do History Channel Aliens É mano Mano O que que tem lá Os cara não deixa Chegar perto E também não fala Você citou aí Os cara chega de avião De avião Não chega ninguém Pela terra É bem restrito É um absurdo Eu vou te dar A minha resposta Eu sou super curioso Pra essa pô Eu também já vi Muito documentário Procurei muitas informações O que eu encontrei Depois de muito tempo De pesquisa Quando eu era mais jovem Também Por falta do que fazer Da minha vida É o seguinte Aquela deep web da vida É Dando uma Zoeada assim No Thor Cara É o seguinte O que tem Em relação Na área 51 É Como é uma área militar Da força aérea Americana Eles fazem testes Com aeronaves Novas Então o que a gente tem A gente tem Aviões stealth Aviões bombardeiro De tecnologia Totalmente Absurda de nova E totalmente stealth E aí Este seria o motivo Do porque tem tantos Quilômetros ao redor Ao redor da área 51 Que são restritos Seria o que Os aviões decolam Da área 51 E ficam dando voltas Testes de voo Ao redor do deserto Da área 51 Pra poder ver Se esta aeronave nova Que eles desenvolveram Realmente está apta Ao funcionamento Então O que a gente sabe É que Desde 1950 Que é quando a área Foi comprada Pelo exército Americano A gente teve Testes de diversas Aeronaves E protótipos E aviões stealth Então Analisando Logicamente De conteúdo Que a gente tem Da internet Público Dá pra se imaginar Que o motivo De eles serem Tão sigilosos É por causa De aeronaves Novas É uma questão Simples Eu estou desenvolvendo Uma nova tecnologia Militar Um novo avião Foda stealth Eu não quero Que o Xinxong Que é a galera Da Coreia do Norte Qualquer russo Do caralho Fique vendo Essa porra Porque tem espião Nos Estados Unidos A gente zoa Dos filmes Dos caralhos Mas tem um monte de espião Tem satélite Tentando espionar a gente Então Eles tentam Manter o maior sigilo Possível nessa região Justamente Pra desenvolver Essas novas tecnologias E manter a tecnologia Apenas Com os americanos Entende Então Essa seria A desculpa Agora é claro Será que realmente Houve a queda Do OVNI Em Roswell Será que ele realmente Foi levado pra ir Por que que tem Por exemplo Placas hoje em dia De radiação O que eles estão fazendo Com radiação lá dentro Será que tem bomba Cara É um absurdo Imaginar tudo isso Mas Tem muita coisa Que a gente não sabe Que acontece por debaixo Dos panos E eu realmente Não acho impossível Pensar que tem de fato Vestígios de vida extraterrestre Lá embaixo Porque Vamos falar real White Se realmente Tivesse caído Uma porra do OVNI E tivesse um alien Você pode ter certeza Que o governo Ia esconder isso Até não poder mais Porque é questão de Pânico Tá ligado Se a galera soubesse disso Provavelmente ia gerar N debates Talvez pânico E caos Por medo de falar Tipo Beleza Tem uma outra raça Lá fora Eles conhecem a gente E aí O que a gente vai fazer agora Saca Então eu não duvido Os caras conseguem Vim pra cá de boa Que porra é essa O que que tá acontecendo Sim Então isso Era todo esse debate Até hoje Mano Se hoje já tem debate Sobre terra plana Imagina se Lançassem A ideia que tem aliens Realmente Provassem Mostrassem Que caiu mesmo Um alien na terra Nossa Doideira A gente não conseguiu Indo superar a terra plana E aí Eu falei Dessa questão De aeronaves Tanto é que Muitas pessoas falam Ah eu tava perto Do deserto Ali da Áreas 51 E eu vi Uma coisa passando Voando muito rápido Eu vi uma coisa assim Que não parecia um avião O que que era isso Provavelmente Era um novo protótipo De aeronave Que eles viram passando Voando Que era a área de teste E eles pensam Que é um OVNI Entende Então cara Tudo isso Acumula E faz as pessoas Pensarem que tem ETs ali Tem ET? Não sei Só sei que Devido a questão De ser aeronaves E isso também Criou-se esse debate Ao longo dos últimos 50, 70 anos Que tem OVNIs lá Entendeu? Apesar de tudo Que tu falou Sobre aeronaves E tal Eu ainda quero acreditar Que são OVNIs É muito mais legal né? Mas tudo bem É mais legal Agora vamos a parte Realmente interessante Porque isso aqui Foi só pra explicar O básico pra vocês Galera Vai ter essa bendita Dessa invasão Se realmente Vai ter Nego Tentando invadiar A 51 Eu não sei Provavelmente Vai ter uns gatos pingados Que realmente Vai aparecer lá Mas pode ter certeza De uma coisa O governo americano Não vai permitir Porque Ai Mas é uma área militar E eu tenho o direito Como americano De entrar nessa base Não É uma área de testes Militar Restrita Uma área de testes Militar Restrita Que contém Segredos nacionais Logo Eles não podem Permitir que os civis Simplesmente entrem Cara Nem um militar Pode entrar lá Você tem que ter acesso Tá ligado Bem específico Pra poder entrar Naquela região Então assim No momento Para pra pensar No momento Que os caras Estão lá no satélite Começa a ver Que tem uns vários carros Indo na direção Da área 51 Já vai começar a falar Epa 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 Para 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 Tudo Vai começar a fazer bloquinho Já liga todas as rockets Do fortnite Já mira pra galera Já era Pode ter certeza Nesse dia Vai ter um monte de drone Dando volta Eles não vão Não vão deixar ninguém Chegar perto Da região da área 51 Então não vai rolar nada Entendeu Pode ter uma galera Que vai tentar Mas não vai rolar Só que Apesar de a gente Já saber que o exército Vai se posicionar dessa maneira Ninguém esperava Que o governo americano Ia fazer um comunicado Público Sobre a brincadeira Eis Eis o problema White Eles Receberam um comunicado Da Força Aérea Olha que absurdo Receberam a zoeira E Responderam Mano Era uma zoeira É um meme Da internet E os caras Foram lá e responderam Foi a Laura McAndrews Da Força Aérea Americana Que disse Ao Ao jornal Washington Post Que as autoridades Do governo Estão no censo do evento E preparadas Para uma invasão Ela disse que Mano Eu fico pensando Se é só um meme Se não tem nada Para se preocupar Por que vocês estão fazendo Um comunicado Será que os caras Estão com medo mesmo Talvez pelo número de pessoas Porque Tem a parte do post ali Do facebook Que o cara fala They can't stop all of us Ou seja Mano Ele tá falando Que vai cair Um milhão Mas um milhão Vai conseguir chegar Porque eles não vão conseguir Matar todo mundo Ao mesmo tempo É isso Eles estão com medo Eles estão com medo Tem que responder Encorajando a galera Não ir Eles estão com medo A gente conseguiu Galera Mano E aí o que acontece Dois milhões de pessoas Falando que vão participar O governo americano Tendo que fazer Comunicar Falando A gente não encoraja Vocês a fazer isso Porque a gente vai pegar pesado E aí O que acontece Bem Os Estados Unidos Tem o que Jatos Drones Bombas Tasers Veículos São militares treinados Anos de treinamento Tem o muro do Trump A maior potência militar Do planeta Os organizadores Do evento Pensam O que podemos fazer Para counterar Toda Toda a força Do exército americano E invadir as 51 Eis então Que eles criam Um plano Mirabolante Um plano genial E aí Em post Lá No evento Do facebook Os organizadores Dizem Se entrarmos Correndo Como o Naruto Poderemos Nos mexer Mais rápido Que as balas E eles não vão Poder parar Todos nós E aí Eles descrevem Um plano Que é o seguinte Eles estão falando Para a galera Que foi invadir a área 51 Correr que nem o Naruto Corre com os braços Para trás Bem rápido Bem Hokage E aí Tipo As balas Não vão conseguir Alcançar eles Porque eles vão ser Muito rápidos Com a corrida ninja E aí Velho Virou outro meme Como se não bastasse A invasão Do área 51 Esse é um absurdo Esse é um absurdo Agora é a invasão Do Naruto A área 51 Porque agora Os caras vão querer Fazer corrida de otaku Para invadir elas 51 Pensa que Mano Na moral Eu estou rezando Para chegar logo Dia 20 de setembro Porque você pensa Que maravilha Que lindo que ia ser A CNN lá Gravando imagens Dos Devs De levada E aí tem um monte De otaku Aqueles caras loucos Correndo com o Naruto Todo mundo de máscara Da Bel Delfino E a galera do FB Tipo Stop right there Stop right there E os caras pulando Nos otaku Não mas o O mais impressionante De tudo isso Sobre o Naruto É a foto Que está rolando Na internet Que a gente não sabe Se é verdadeira Ou não Mas Na moral velho É tipo Os caras americanos Do exército Com um powerpoint Mostrando Para a galera Uma aula Fazendo ali Uma demonstração Do que é A corrida Naruto E aí a gente Fica se perguntando Será que eles estão Fazendo isso Porque estão Falando sobre esse plano Tipo eles falaram Oh Os caras vão invadir aqui Eles já estão acreditando Porque a mulher Respondeu lá Aí Eles descobriram Que o plano infalível Da gente É a corrida Naruto Então a gente tem que explicar O que é Para poder counterar Entendeu Mano O que está acontecendo Isso aqui não pode ser verdade Na moral Se isso aqui for verdade A internet Acabou Acabou Passou do limite Não vamos falar a real Essa imagem que está circulando No twitter Essa zoeira de mostrar A galera da força aérea Estudando A corrida Naruto É acho que é zoeira Acho que é fake É feito ali por Sei lá Por estudante Sei lá Para zoar Entretanto Vamos falar a real Se o exército americano Está tendo que fazer o comunicado Falando para a galera Não ir Porque eles estão com medo De realmente rolar essa invasão Tá Eu não duvido que Alguém Em algum lugar No exército americano Está fazendo um briefing Sobre a corrida Naruto Workshop sobre corrida Naruto Você pensa o seguinte Você é o cara Do exército americano O cara do exército americano Provavelmente nunca assistiu Naruto Tá ligado Duvido O cara deve ter feito Muito mais coisa Ele deve estar achando Cara Que bomba química é essa Naruto Naruto running O que é essa arma nova aí What is that Naruto running Is a weapon Is a plane Não É tipo É uma corridinha mesmo Tá ligado Os caras não sabem O que é a corrida Naruto Então eu não duvido Que tá rolando um briefing Em algum lugar Deles explicando Gente Isso daqui seria uma técnica De corrida Colocar os braços pra trás Tá ligado Provavelmente Podem tentar fazer isso Na invasão Então Zoeira ou não Pode apostar Alguém em algum lugar No exército americano Tá tendo que explicar Pra um batalhão O que é a porra Da corrida Naruto Eu amo Eu amo A gente conseguiu Eu amo a internet A gente A gente zerou a vida Acabou Essa é a geração Que superou Todas as expectativas Porque a gente fez Exército americano Fazer um briefing Sobre corrida Obrigado mãe Por fazer eu nascer Nessa época E olha Pra fechar Esse debate Incrível Da área 51 Trago pra vocês A notícia mais impactante De todo esse mês Foi confirmado Que as buscas Por área 51 No Pornhub Aumentaram exponencialmente Nos últimos dias Me retiro velho Me retiro De acordo com dados oficiais Do próprio Pornhub Desde o dia 12 A busca por área 51 Aumentou de 0 Pra 100 mil Mano O que que os caras Estão procurando velho Não O que que eles estão Procurando É sexo entre aliens Eles estão procurando Termos como Pornografia alienígena Fecundação alienígena Sexo alienígena E abdução alienígena Mano Acabou velho Acabou Acabou velho Monstros versus aliens Monstros versus aliens Que isso gente Que que isso Acabou velho Depois dessa aqui Eu não quero falar mais nada Eu amo internet Vocês são incríveis Senhoras e senhores Mano Dado todo esse plano infalível Dado todo Todo conhecimento Que a gente passou Pra vocês Eu te pergunto Você acha que a invasão A área 51 No estilo Naruto Vai dar bom Ou vai dar bom Deixa a sua opinião Nos comentários Eu quero saber O que que vocês Estão achando E se você Por acaso Estiver nos Estados Unidos Você pretende participar Você é louco de participar Eu quero ver você Correndo Naruto Na frente da força aérea americana Mano Eu tô rezando Pra chegar dia 20 Eu quero ver isso Ao vivaço Tá ligado Aquela galera Correndo atrasados Do Enem Eu quero botar Uma cadeira Ali na frente Do colégio Ficar vendo Então eu quero fazer A mesma coisa Eu quero botar Uma cadeira Na frente Da área 51 Ficar vendo Os otak Correndo Então galera Deixe a sua opinião Nos comentários Eu quero ver O que vocês acham Deste meme Deste plano Imbatível Do Narutão Beleza Não se esqueça Também de se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui na central Enfim Quem falou que vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau